Antes de mais nada, a minha saudação às autoridades do município e também a esse querido povo de Nova Brece. Sem mais delongas, eu pedi ao apresentador oficial da festa que me permitisse a honra de dizer algumas palavras sobre os irmãos Bertucci. Muitos jovens que estão aqui, de Nova Brece e de outras querências, por certo, não sabem a importância dos irmãos Bertucci no contexto da música gaúcha. Esses dois homens, quando nós tínhamos alguns anos atrás a invadir as fronteiras do Rio Grande, a música de São Paulo, do Rio e de outros estados, aqui nós tínhamos apenas um movimento musical que não tinha pertinência com a tradição gaúcha. Pois coube a esses dois homens, o Neide Bertucci num primeiro momento, que sozinho percorria os campos da serra com a sua gaita na garupa, como bem diz aquela canção cancioneiro das coxilhas. Com a gaita na garupa, pois eu a sempre tenho. Vou dizendo quando saio, só não digo quando venho. Pois o Neide Bertucci, que agora há pouco ainda nos encantou com uma das músicas mais tradicionais do seu repertório. Logo em seguida convidou o seu irmão, Adelar Bertucci, um verdadeiro mestre da gaita, o qual inspirou com o seu trabalho muitos conjuntos, dentre os quais o nosso. E é com um subida honra, uma alegria, que eu anuncio para o aplauso dos senhores, para os privilegiados que hoje vieram aqui. Porque há mais de 30 anos, esses homens não tocam junto. Depois que a dupla se separou. A não ser em uma das edições do Acórdio em Bom Jesus, que é o acampamento dos conjuntos regionalistas, que voltaremos a realizar agora em março, nos dias 22 e 23 próximos. Essa é a segunda vez em mais de 30 anos que eles se apresentam em público juntos. E eu quero que vocês recebam com esse carinho, que vocês receberam a todos nós, quando aqui chegamos. Nova Brécia tem se destacado, além de ser a terra dos churrasqueiros. Uma terra de progresso, de produtos. Mas, sobretudo, uma terra de gente que sabe receber bem. Com carinho e com entusiasmo, dessa gente que aqui está. O aplauso de todos vocês. A proteção é um pouquinho de lado. Dois. O que é isso? O Edson falou em Cancioneiro das Coxinhas Aquela nossa região de cima da seda Era comum encontrar-se na estrada aqueles cantadores do parque Na nossa fazenda Perto da estrada E a questão de um quilômetro e meio também descendo de um morrinho Quantas vezes a gente se acordava Ouvia os cantadores a cavalo sem instrumento Cantando a toda voz de pulmão E aquilo na minha infância ficou muito pegada E era natural porque a nossa região de cima da seda Tudo é alegria As matas, os pássaros, os campos dobrados, os capões com pinheiros Faz com que o homem seja mais alegre E foi nesse ambiente é que nasceu então essa modesta melodia O Cancioneiro das Coxinhas Em novembro de 1943 Queiram ou não queiram os pesquisadores Irão entender que No Cancioneiro das Coxinhas em diante A partir de 1943 Brotou a música regional no Rio Grande do Sul Até o Cancioneiro das Coxinhas Era a música do folclore É o canto do homem simples a cavalo pelas estradas É o canto do homem simples a dinámica Quando eu saio a cavalo, contado no meu bairro, cortando as coxinhas, eu não acho atrapalho. Agora está na garupa, pois eu vai sempre ter, eu tô dizendo que saio, só não sei como eu tenho. A travessas queimadas, só na marcha troteada, e numa boa sombra, pois eu faço sextana. Teu arari a gaita e dou uma cantada, me cuxinha, me cuxinha, já que me ouvi a toada. E promete tardinha que o sol já vai entrando na casa de um fazendeiro, eu vou me aproximando. Com licença, moçada, de longe eu tô gritando, o cancioneiro das coxinhas, eu não acho chegando. E quando eu saio a cavalo, tentando romper a nadugada, lidando na mentira, junto com a pionada. Tomando um bom avar, muito paio, jovem, siga, e alegre, se despega, o soleno das coxinhas. E quando é de tardinha que o sol já vai entrando na casa de um fazendeiro, Eu vou me aproximando, com licença, moçada, de longe eu tô gritando. Com licença, moçada, de longe eu tô gritando, o cancioneiro das coxinhas, eu já que já vai chegando. Com licença, moçada, de longe eu tô gritando. Com licença, moçada, de longe eu tô gritando. Por inúmeros discos que havia gravado em solo, Itajaíba Matana, de Caxias do Sul. E formaram, gravando nove LPs, e fizeram um grande sucesso em todo o Brasil. A dupla, então, de acordeonistas, cobras do teclado. O carinho e o aplauso de vocês agora para Adelar Bertucci e Itajaíba Matana recordando aqueles lindos tempos de cobras do teclado. Meus amigos, muito boa noite. Eu não tinha ainda tido a oportunidade de conversar com os presentes e dizer que a gente está passando a vida inteira trabalhando com os... Nós nos criamos em perço musical. O nosso pai era maestro de banda e a gente conviveu desde criancinha com a música. E por isso a gente nem sabe quando começou. O que eu sei é que fazem 46 anos que eu faço vida comercial do acordeon, tocando e cantando. Primeiramente com o Oneide, depois com o Itajaíba. E aí fui vindo, hoje estou com o meu filho Gil Neide, daqui a pouco nós vamos tocar aqui. Mas, para dizer a todos os presentes, que a gente passa a vida cantando para esse povo maravilhoso, que é o nosso povo brasileiro. Do Itajaíba Matana, velho companheiro, nós fizemos uma música que foi consagrada na época, muito bonitinha, que é Dois Amigos. Do Itajaíba Matana, velho companheiro, nós fizemos uma música que foi 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 uma música. O Minho Guia só pra arrematar. Nós viemos lá na Serra das Bandas de Macaria, no balanço destas gaita, pra nós tudo é alegria. Adelar brinca nas teclas e o jiba na baixaria Floreando a noite inteira, vai até no outro dia Adelar brinca nas teclas e o jiba na baixaria Floreando a noite inteira, vai até no outro dia Gaita nas mãos do Adelar estala mais do que pipoca Nos braços do Itajaíba espicha mais do que minhoca Chora gaita velha amiga, chora morena fazenda Os corras estão tocando e o baile vai a noite inteira Adelar brinca nas teclas e o jiba na baixaria Floreando a noite inteira, vai até no outro dia Adelar brinca nas teclas e o jiba na baixaria Floreando a noite inteira, vai até no outro dia Floreando a noite inteira, vai até no outro dia Floreando a noite inteira, vai até no outro dia Floreando a noite inteira, vai até no outro dia O jiba na noite inteira, vai até no outro dia Floreando a noite inteira, vai até no outro dia A noite inteira vai até no outro dia Adela Bicara Secla e Xibarabaxari Florian da noite inteira vai até no outro dia É, todo pessoal presente, boa noite, um abraço, muita satisfação Estar aqui em Nova Brécia, nessa festa tão bonita Eu vou cantar uma música de Irmãos Bertuzzi E quero oferecer especialmente para o meu tio, o Neide Bertuzzi Como fã, sou dele, então vou cantar o Cavalo Preto Fui passear lá na cidade, no meu preto machador Veio uma volta na praça, uma moça me chamou Me vindo ao Cavalo Preto, oito mil cruzeiros dou Sei que é de um gaúcho, um gaúchinha também sou Não vendo o Cavalo Preto, não tenho ele pra negócio Não aluno e não empresto, com ele não tenho sócio Não há prata e nem a ouro, quem consiga o tal divórcio Se eu vender o Cavalo Preto, depois eu sigo o remorso Gaúchinho, gaúchinho, aperte bem minha mão Me venda o Cavalo Preto, que eu te dou meu coração Gaúchinho, gaúchinho, aperte bem minha mão Me venda o Cavalo Preto, que eu te dou meu coração Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada Puxei ela pro meu lado, cê chegou toda corada Olhei nos seus olhos verdes, naquelas faces mozadas Hoje leva o meu cavalo, ele vai me custar Tem meu pretão de presente, arranjo outro se eu puder Entreguei pra carruxinha, ela passa o que quiser Agora que eu que bem, meu fraco, todo é mulher Meu cavalo de presente, comprei pra casa de afé Gaúchinho, gaúchinho, passa o rancho pra nós dois O teu cavalo vai onde, teu coração vai depurre Gaúchinho, gaúchinho, faça o rancho pra nós dois O teu cavalo vai onde, teu coração vai depurre Gaúchinho, 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 super Ah! 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 Ah, ah!